Olá, bom dia! Hoje a gente abre o programa falando mais uma vez do futebol feminino, porque vamos ter as rurias do Grêmio e do Inter nas quartas de final do Brasileirão deste ano. Na última rodada da fase de classificação, as coloradas dependiam só delas e não desperdiçaram a oportunidade de garantir um lugar no primeiro mata-mata do campeonato. Ontem à tarde, no Sesc Porto Alegre, as alvirubras atropelaram o Santos por 6 a 2. Foi a terceira vitória consecutiva das vermelhas e brancas que chegaram a namorar com o rebaixamento na primeira metade da competição. Priscila, atacante, que é a grande estrela do time, abriu o placar aos 29 minutos. A artilheira da tarde, no entanto, foi a meio-campista Letícia Monteiro, que fez dois, um em cada período. A uruguaia Belen Aquino, Zoyo e Tamara Bolt também ajudaram na goleada. Paola e Carol Baiana marcaram para as sereias da vila, que vão disputar a segundona no ano que vem. Antes do apito inicial, a colorada Isa Haas foi homenageada pelo clube. A zagueira entra para a história como a primeira a disputar 150 jogos pelo Inter. Com 23 pontos, o Inter terminou a primeira fase na sétima colocação. Nas quartas, terá pela frente um adversário difícil, a Ferroviária, que teve a segunda melhor campanha da primeira fase. O clube paulista, que tem o título brasileiro no currículo, foi o carrasco das alvirubras no ano passado. Já o Grêmio, na despedida da primeira etapa do Brasileirão, foi goleado pelo São Paulo. 4 a 0 foi o resultado do duelo disputado em Cotia, na região metropolitana da capital paulista. As tricolores estavam classificadas desde a rodada anterior, mas tinham chances de subir na tabela em caso de vitória. Ariel, Rafa Mineira, Ana Alice e Isa marcaram os gols do time da casa. Com a derrota, as gremistas acabaram no sexto lugar e vão encarar novamente as São Paulinas no mata-mata das quartas de final. Agora, para continuar sonhando com o título, o Grêmio terá que superar uma escrita, pois nunca venceu as tricolores paulistas. Com o de ontem, foram sete jogos com cinco vitórias do São Paulo. As partidas de ida das quartas de final serão disputadas no próximo final de semana, em datas e horário ainda por definir. Bom, agora no TV Esportes a gente vai conversar com o Bruno Lopes, que é técnico do Caxias do Sul Basquete, que disputa a LDB e a equipe caxiense vai participar da fase final da Série Prata da Liga de Desenvolvimento do Basquete. A gente conversa agora com o Bruno. Bom dia, Bruno. Mais uma vez, muito obrigado. E mais uma vez, né, disputando essa fase final da Liga de Desenvolvimento, uma fase que é uma fase de mata-mata, mas também é uma fase muito importante para a questão de realmente fomentação do basquete, né, ainda mais em Caxias, força total nessa fase, né. Bom dia, bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Isso, né, mais um ano, é o terceiro ano, né, que eu estou à frente da Liga de Desenvolvimento dessa equipe sub-22 do Caxias do Sul Basquete, em parceria com o Recreio da Juventude, com certeza, né. O ano passado a gente disputou a final da Série Ouro, né, que eram 18 melhores de 26 equipes, e ficamos na sétima colocação, e agora a fase final da Série Prata, né, que é do nono ao décimo sexto, dessas 26 equipes que vão disputar o título da Série Prata, e é um orgulho muito grande para todos aqui do Caxias do Sul Basquete conseguir trazer essa fase final aqui para a nossa casa. Que legal. Bom, esses jogadores que participam, por exemplo, nessa formação de base, eles podem futuramente também serem utilizados na equipe profissional? Isso também é um, vamos assim, é um incentivo também para essas atletas? Não só podem como devem, né, e aqui, nesses últimos anos em Caxias, a montagem da equipe profissional se baseia muito por quem se apresenta muito bem nesse sub-22. A gente acaba montando o adulto pensando muito nesses meninos sub-22, de quem tem condição, quem mostrou essa condição, né, então hoje, não só o ano passado, mas como esse ano, a equipe profissional vai ser montada e pelo menos 40% da equipe profissional vai ser montada com atletas dessa equipe sub-22. Que legal. Bom, como é que se prepara para justamente essa fase, né, essa primeira fase, vamos dizer assim, da Série Prata, depois tem uma sequência, tem um mata-mata, porque vocês têm o adversário, tem, na estreia, tem Thalia, né, depois tem Ponta Grossa e encerra a primeira fase com Cetaf, né. O que dá para dizer desses adversários que vocês vão enfrentar aí nessa primeira fase, né, da Série Prata, da Liga de Desenvolvimento? Sim, Thalia nós enfrentamos já na primeira fase, né, já estava no nosso grupo, já Ponta Grossa e Cetaf, não. São equipes, né, fora do eixo, viu, São Paulo ali, são equipes que realmente, assim como nós, são montadas pensando na Liga de Desenvolvimento, então tem muito atleta no Brasil, né, com essa idade, até 22 anos, a gente estava falando, antes acabava com 19 anos, o menino ou jogava profissionalmente ou não jogava mais, e hoje tem essa oportunidade de até 22 anos, então tem muito garoto, são equipes muito, muito capacitadas, eu conheço os três técnicos que trabalham, é um trabalho muito bom, então eu acredito que vai ter muito equilíbrio dessas quatro equipes, nós e essas três, para passar duas para a fase final, né, que daí já é aqui em Caxias mesmo, dois dias depois, contra o outro grupo, que tem São Paulo, Mogi, Botafogo e Brasília. Então é um grupo realmente forte, do outro lado também, que vai ter esse cruzamento de semifinais e final, né, da Série Prato. Bom, justamente, né, tu falou de jogos em Caxias, como é que está sendo trabalhado isso junto à comunidade, até mesmo os torcedores do Caxias, isso também vocês estão tendo um foco, até porque trazendo a modalidade mais uma vez para ser disputado em Caxias, como é que está sendo feito esse trabalho aí, Bruno? O ano passado a gente já tinha, já tinha tido uma etapa aqui, foi uma etapa classificatória o ano passado, né, esse ano iria ter, mas por conta de tudo que aconteceu, das enchentes e tudo, não teve, não conseguiu viabilizar a vinda dessas equipes para cá, iria acontecer em junho e agora melhor ainda, né, trazendo uma fase final, isso é muito importante, ano passado o público foi muito, o pessoal está cada vez mais próximo do projeto Caxias do Sul Basquete, então já teve um público bacana o ano passado e a gente espera mais ainda esse ano, né, nós temos, como você falou, esse apoio da comunidade, essa ligação junto com a comunidade toda aqui de Caxias, nós temos visitas escolas, a gente tem visitas em empresas, né, apoiadoras, patrocinadoras, isso nos ajuda a realmente um público, ter um público maior, a gente espera, sim, esse público, não só já nos apoiando no NBB, na equipe profissional, mas também indo ao SESI, para nos apoiar com essa agonizada aí do Sub-22. Exato, tu falaste, né, de trazer a comunidade, né, Caxias está se tornando aí já quase algo, uma região, a cidade, Caxias está trazendo um pouco dessa tradição, né, do basquete para a Serra, né, isso aí, e começando, e tendo corriqueiramente, frequentemente, jogos da própria Liga de Desenvolvimento, a comunidade conhece os jogadores, né, e possivelmente, certamente, também vai torcer para esses jogadores quando aconteceram os jogos da Liga da NBB, né, do profissional, isso vai trazendo essa, vamos dizer assim, essa formação de plateia, formação de público também, né, Bruno? É, isso ajuda não só com a formação de plateia, como você disse, mas para ter novos meninos e meninas querendo fazer basquete. Hoje, existe o Caxias do Sul Basquete em parceria com o Recreio da Juventude, com as categorias de base, e cada vez as nossas categorias de base estão mais fortes, cada vez está sendo investido nas categorias de base, né, está vindo o técnico de fora trabalhar também aqui com as categorias de base, e isso está sendo algo muito bacana, porque está cada vez mais garotos e garotas fazendo basquete, e isso realmente lá na frente vai nos ajudar a ter uma equipe profissional aqui em Caxias, com mais meninos, mais atletas daqui da cidade, ou da região, ou do próprio Rio Grande do Sul, né? Exato. O basquete chegou a ser o segundo esporte mais disputado, mais jogado no Brasil, né, ao longo da década de 90, ali nos anos 2000, perdeu um pouco o espaço nos últimos tempos aí, mas tem que retomar, tem que retornar, né, a um esporte que teve gente de grande calibre, e essa formação do desenvolvimento é importantíssima, né, em todas as regiões, né, Caxias, enfim, Brasil de um modo geral, né, bacana, show de bola. É, é mostrar ser competitivo, né, Marcelo? O vôlei foi competitivo por muitos anos, e passou o basquete hoje, e nós precisamos ser mais organizados e mais competitivos para realmente cada vez estar mais forte a modalidade. Show de bola. Bom, só lembrando, né, o serviço, próximo sábado, dia 24, já começa, né, dia 24, e aí segue, tem depois no outro domingo, tem mais partidas, são partidas quase todas elas no final de semana, né, Bruno? Só para confirmar, de 24 a 29, né? Ah, na verdade, nós vamos jogar dia 24, 25 e 26 na chave, agora sim, contra essas três equipes, e depois a gente joga semifinal e final, 28 e 29. Acabei me perdendo aqui, porque deu um pouquinho junto aqui, eu acabei me perdendo, agora sim, as datas ficou certo, dia 24 e 29 de agosto. Show de bola, maravilha. Bruno, quero desejar toda a sorte para vocês, boa sorte, e o principal, né, além, claro, da classificação para os mata-matas, é que a gente possa aí revelar mais destaques do basquete no Rio Grande do Sul, na região da Serra, mas principalmente, a gente fortalecer mais ainda essa modalidade, tá bom? Show. Obrigado, Marcelo, obrigado ao apoio sempre. Grande abraço, valeu, Bruno. Bruno Lopes, aí técnico do Caxias. Vamos falar agora de futsal, a gente sai das quadras de basquete, vai para as quadras do futsal, a Copa dos Pampas teve duas partidas disputadas ontem à noite, em Sarandí, Soberano e Associação Três Pacense, pois é, ficaram no 2x2. Já em Davi Canabarro, o Davi Futsal sofreu 4x2 da AEF. Também organizado pela Liga Gaúcha, o Gauchão de Futsal teve uma partida isolada. Em Seberi, a AFUX bateu a IESCO por 3x1 e subiu para a 11ª posição na tabela. Os gols do time da casa foram marcados por Cunha e Maki, duas vezes. BIE fez o único tento da equipe de Carazinho. O clube chegou aos 10 pontos em nove partidas. Com o resultado, o Seberi interrompeu uma sequência de duas derrotas. A IESCO segue em terceiro lugar com 19 pontos. Esta foi a segunda derrota em nove confrontos. O time de Seberi volta a jogar no próximo sábado fora de casa contra o Passo Fundo. A IESCO não joga mais neste mês pelo estadual. Muito bem, muito bem. Bom, o TV Esportes desta quinta-feira vai ficando por aqui. A gente volta amanhã ao meio de 15. Depois do intervalo está chegando daqui a pouquinho o programa Estádio, o programa tradicional do esporte aqui no Brasil. Tá legal? Programa Estádio daqui a pouco. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro